Durante muito tempo, os rockstars eram vistos como aquelas pessoas inalcançáveis que a gente só via nos palcos, nos vídeos ou nas capas de revista. Só havia um lugar onde você poderia trombar com um rockstar em carne e osso, o aeroporto. Quem não se lembra da multidão que foi demonstrar seu amor pelos Beatles no JFK em 1964? Hoje as coisas mudaram um pouco. Em vez dos Beatles, a gente encontra o Randolph no aeroporto. E em vez de elogios, ele teve que ouvir muitas verdades. Na fila do aeroporto para voltar para casa, Randolph Rodrigues foi confrontado por uma tia do Zap. Quem está aí? Randolph Rodrigues presente? Olha lá, ele mesmo aí, ó gente. É, senador. O coronel está acampando lua. É, só gente fina aqui nesse voo, hein? Estamos na Copa. Voltando à conferência. A companhia do presidente. Olha, a conferência. O clima. A conferência, o clima. Para que o clima se o país está destruído? Né? 14 anos do PT. Bolsonaro deixou o país destruído. É, deixou? Ah, e o bandido que ficou lá preso? Não, mas foi o Bolsonaro que deixou 4 anos. Ah. Bom, bora brigar aqui. Aí gente, bora ver aí, ó. Bora, vamos brigar aqui de quem vai tomar melhor. Olha que lindo. Olha que lindo. Deixa eu contar uma coisa pra você. Não, só tem que contar porra nenhuma. Não, tem que contar sim. Eu estou filmando aqui também. Não, não pedi sua opinião. Filma aí, hein? Não pedi sua opinião. Filma aí, hein? Eu também não estou pedindo a sua. Não pedi a sua opinião. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura pública. Perdeu, mané. Perdeu, não. Vamos ver se perdeu. Perdeu, mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, mané. Vamos ver, então. Vamos ver, Brasil está parado. Perdeu, mané. Vergonha. Vocês têm vergonha. Brasil está parado. Mané, perdeu. Brasil está parado. Mané, perdeu. Perdeu. Mané, perdeu. Então, vamos ver. Perdeu, mané. Está filmando aí, Priscila? Perdeu. Filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu. Vamos, vamos assim. Vamos sair. Vamos resolver. Vamos resolver aqui com a segurança. Perdeu, mané. Repara como o menino e Randolfe começam a apelar. Pede para as mulheres ao redor dele filmarem na tentativa de intimidar a brasileira. E chega até a chamar os seguranças. Mas não adianta. Esse povo não tem medo. O mais engraçado é que a gazela tenta repetir uma fala desastrosa do Barroso como se ela tivesse sido algo bom. É como se um artista ruim fizesse cover de uma música que já era chata no original. É como se o Nickelback tocasse Hotel California dos Eagles. As chances de sucesso são zero. As de levar tomate e ovada da plateia são de 100%. Não basta ser um sojado de fala fina. O cara ainda chama mais hate. Mais chacota para ele mesmo. E nem consegue ser original nisso. Aliás, essa frase revela mais sobre quem fala do que sobre a quem ela é direcionada. Repara como os dois sujeitos que a falaram são fracotes vistos como pouco masculinos. Tanto Luiz Roberto Barroso quanto Randolfe, por mais autoridade que tenham, não metem medo em ninguém. Não conseguem impor respeito. Provavelmente são desprezados até entre seus próprios colegas. São os meninos raquíticos da turma. Aqueles que não sabem jogar futebol e já foram vistos brincando de casinha. É claro que uma pessoa que tenha consciência de sua fragilidade, quando confrontada, tente usar uma gíria de malaco para parecer forte, perigosa. E é claro que quem tem força não precisa fingir o que não é. Há algumas semanas, Randolfe foi fazer um discursinho de paz, amor e união com os bolsonaristas na CNN. Pediu 100 dias de trégua para o governo Lula quando começasse. Mas eu apelo. Eu acho que nós somos brasileiros, somos todos compatriotas. Quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva, quem votou em Jair Bolsonaro, comungam dos mesmos valores enquanto sociedade, comungam da mesma pátria, comungam da mesma identidade diante do mundo. Não há razão para conflito entre nós. Parecia um anjinho. Bastou uma tia aparecer no aeroporto e a máscara caiu. Olha o quanto ele despreza e debocha do povo aí. Logo após a fala debochada de Luiz Roberto Barroso, o general Paulo Chagas publicou um post em que avisava Cuidado com a cólera das multidões. O mesmo vale para a gazela saltitante, que consegue ser ainda mais zoado pelo povo do que o iluministro. Continuem assim. Vai dar certo sim. A essa altura, milhares de pessoas pedindo justiça na frente dos quartéis já devem ter visto o vídeo em seus celulares e tiveram suas convicções e suas forças redobradas. A gente sabe que não perdeu, e sim que foi roubado. Quem perdeu de verdade foi o Randolph. Perdeu a máscara, perdeu a calma, perdeu a compostura. E mais do que tudo, perdeu a paz. Por onde ele for, será cobrado. Eu diria, perdeu Mané. Mas Mané é um termo muito masculino para o Randolph. A oposição devem agora aguardar, dar o tempo para que a oposição se concretize. É natural em qualquer democracia um período de pelo menos 100 dias para avaliar e julgar quais são as ações do governo eleito. Então o momento agora é de união. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.